Amigos do Portal JC 24 Horas Na manhã de hoje, nós pegamos a nossa bicicleta para fazer um pequeno deslocamento para o mais pensamento do progresso da esquerda e um amigo perguntou pelo chapeuzinho o chapeuzinho que ele dizia, pera é um capacete na verdade, para os olhos do leigo que já é o caso desse amigo, ele perguntou uma coisa americana parece realmente um chapeuzinho pelo tanto, pelo espaço do crânico que ele trata agora a pergunta, aquele capacete que parece um chapeuzinho realmente mostra eficácia na hora da necessidade? com a palavra o Luilson, um ciclista experiente e vai nos falar sobre a importância do capacete para o ciclista o modelo Luilson, a importância do capacete para o ciclista Bom dia ao pessoal o capacete é muito fundamental em qualquer passeio que você faz com a sua bairro inclusive ao urbano você, ah eu vou ali na rua, mas eu volto já é necessário que use o capacete, muita gente não usa mas é necessário os nossos capacetes, eles são totalmente reforçados e confortáveis ao ciclista inclusive a gente está com um capacete aqui então, para vocês verem, o pessoal acha que o capacete por dentro me prejudica muito o andar porque eu vejo muita gente reclamando do capacete que não se adequa a as coisas mais com a vida da cabeça então assim, tem muito capacete e você tem vários tamanhos esse aqui, por exemplo, eles tem a regulagem e vai ter a regulagem do capacete para qualquer tipo de tamanho então a gente tem esse tem uns modelos mais avançados que esse é feito próprio é feito próprio para o ciclista mas assim, o capacete é muito importante o capacete é totalmente reforçado é feito de espuma a espuma dele é a mesma espuma do capacete próprio então assim, o capacete é muito importante a gente já tivemos aqui uns colegas inclusive o nosso amigo o professor Angelo o pessoal da sua residência só até o gosto nós estamos dentro desse então lá eu desci por um acidente se eu não me engano ele passou dois dias em quando o bom é que ele não usou o capacete então assim, ele sabe hoje que o capacete é muito fundamental até um parceiro que a gente usa e utiliza aqui muitas vezes com o Floriano que a gente faz parceiro muita gente não usa mas o capacete é muito importante e assim, ele como é que ele diz aqui e a vida qualquer acidente maior é uma coisa traumatista nós temos um acidente pelo contrário então o nosso amigo público teve um acidente com o capacete na droga com a vírgula de compensação a cabeça não se sentada e a capacete é muito importante isso e também tivemos mais recente também o nosso amigo vacino lá na beira do rio o direito que veio com a prova logo mais ele sofreu um acidente lá, o gato passou nós tiveram a corizão 4 todos usaram o capacete e o capacete do baixo bateu porque a gente tá dormindo no meio do fundo só que isso o capacete veio bater no meio só o abelzinho cabe de qualquer forma mas ele não desce no capacete a pancada vem conta lá vacinada por hora então a pancada vem muito obrigado isso então tá aí pessoal é isso que o colega chegou o chapéuzinho na verdade o capacete e é extremamente útil na segurança do circuito feita a dica é a lojação pedalar para a segurança Portal JC 24 horas com você e aí